Ora bom dia meus amigos sejam bem-vindos à vida de um caminista, meu nome é Dardboa Ora bem, como viram aí no vídeo anterior a gente está aqui na zona de Munique Neste momento estamos a passar Munique mesmo, em direcção à Áustria Áustria, vamos nós Vamos aqui a passar na zona aqui da 99, levou-lhe umas pequenas contrapartidas lá para trás Mas nada que a gente não pudesse resolver Corçone O meu GPS estava a mandar uma série de views Aqueles de views todos estavam a mandar 700 e tal quilômetros, virem no vídeo anterior Eu falei que a distância até o cliente eram 700 quilômetros Não entendi bem o que é que estava a passar Mas agora o GPS Deu para aqui umas manhas, que eu não entendi outra vez também E agora está-me a dar 480 quilômetros para o cliente Ora bem, eu só fiz 20 minutos, eu só fiz 30 quilômetros de condução até agora E o GPS deu para aqui uma alteração de uma distância de 700 Passou para 480 quilômetros, quer dizer, mas eu já fiz mais 30 quilômetros para lá 510 O que é... é quase 200 quilômetros de distância, não é? de desvio Não entendi bem o que é que aconteceu aqui, para ser sincero, não entendi bem o que é que aconteceu Mas... bom, deixa-me para lá A gente tem que tomar muita atenção com estas coisas Isto não é para brincadeira, um gajo descuida-se aqui E já se mete aí num 31 quilômetros de 200 quilômetros Por isso eu falo, a gente tem que tomar muita atenção ao GPS Ah, eu meti o destino no GPS Sim, mas vai ver no Google O destino E depois faz a... Depois de meter no Google o destino Vai procurar no GPS se está no sítio certo E normalmente mete no Google Eita, caralho, que é esta velha? Porra, agora assistou o mundo Vejo isto atrás de mim Eu normalmente meto no Google o destino do cliente Vejo a área do cliente Se é zona industrial, se é no centro Onde é que... de que rua é que é a entrada Vejo isso Depois de fazer isso Eu meto o Google na direção De onde eu estou até lá Depois de ver isso Eu agarro e vou procurar no GPS Estão a ver aí Eu vou procurar no GPS onde é que é Até para no sítio exato Tem colegas meus que passam Tem muita gente que passam Ai, as coordenadas do cliente Passo para o GPS e sigo o GPS Pois é Mas já houve colegas meus que se lixaram a fazer isso Então, que se ver a ideia Já houve pessoal que eu conheço Que já se lixou com essa história E eu também não faço isso Eu faço à moda antiga Eu vejo no Google onde é que fica E abro o GPS Lá onde é que é aquela zona E vou fazendo zoom, zoom, zoom Até estar na rua certa E seleciono manualmente Ou seja, eu passo os dados manualmente Ainda confio muito nisso De estar a escrever o novo Porque enganas-te no número Enganas-te numa letra Ou isto ou aquilo Já vai coisas assim Tu vês a moda certa no Google E vais lá e faço manualmente Mesmo apesar de fazer manualmente Quando o GPS me dá o resultado Qual o caminho que vem lá Eu vou confirmar Eu vou ver Eu tiro zoom, mito zoom Não haver ideia Eu vejo o caminho Se realmente É aquilo que me agrada Olha aqui neste caso Estava a mudar de setecentos quilómetros Eu olhei e disse Não Pode não Ele queria que fosse pela 92 Quem não souber Pode ir ver em Munique E ver que Munique tem a 94 Que anda à volta E depois tem a 92 E depois tem a 92 que vai para cima E tem a 94 que vai para a Áustria E o GPS estava-me a desempeñar pela 92 Ou seja, eu ia lá acima Para não passar Munique Eu ia lá acima Para depois voltar para baixo E parecendo que não Estava-me a dar 200 quilómetros a mais na viagem Mas tem que tomar atenção com estas coisas Não pode vacilar muito não Mas tem que tomar atenção Porque uma coisinha assim é o suficiente Polícia da viagem toda Mas enfim Vamos lá embora Temos mais seis horas até o cliente Eu estava preocupado Estava uma das nove horas e um quarto Já estava a ficar meio preocupado Não vou achar sem horário Vou achar sem horário O que é que eu vou fazer Blá 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 Mas não Sendo assim Temos horário Temos horário suficiente para ir até lá E ainda dá para andar um bocado para trás Para vir embora Ou para ir para a zona onde vamos carregar Pouco importa E é isso Blá vamos lá embora Daqui nada já mostro As paisagens aqui Da Áustria Quando a gente está a chegar A Áustria é um país muito bonito Vamos lá embora então Ora bem meus amigos Não sei o que aconteceu para aqui A estrada está fechada A autoestrada está fechada E tive a ver aqui o desvio O que eles estão a dar Que é entrar aqui pela direita E Mano Estão a me enfiar aí Para os sítios aí Meio estranhos Então Eu optei por Vou voltar para trás Vai dar cerca de 15 minutos Vou andar para trás E vou entrar E vou entrar na Áustria Ali daquele lado Onde eu já conheço Que já lá passei Isso é que o caminho dá para a gente andar Andar-se um bocado para o Nacional O Nacional não é muito mazinha E depois já se entra Na autoestrada Já dentro da Áustria Por isso só optei por voltar para trás Porque eu não vou estar a enfiar ali Atravessar as aldeias O caralho O que eu já não conheço E ainda sei se estes caminhões Vão tudo para a mesma zona que eu Ou se eles vão para as cidades Que estão aqui do lado Tem várias cidades aqui Eu estou com a menacei Estive a ver Tem várias zonas industriais E tudo E se eu estar a seguir um caminhão destes E ele vai Para a zona industrial Aí ele show-me Então não vou estar a perder tempo Faço 15 minutos para trás Vai-me atrasar a viagem meia hora Porque andei 15 para cá Agora 15 para trás Faz meia hora Mas bom Não interessa Vou voltar para trás E... Que bosta Mas enfim Mas ok É isso Mas está A autostrada está fechada Eu encostei-me ali Ligou os 4 pistos E senti-me a ver Para o Google E no GPS A ver quais eram as alternativas E a ver o que é que eles estavam a dizer Que era a alternativa E então Não me agradou muito Aquela alternativa Mal valia de ter feito O que eu tinha pensado Há bocado Que eu há bocado pensei Não Vou entrar já aqui na Áustria E sigo por aqui Que eu já conheço este caminho Já fui para lá E vim para cá E então conheço aquela Aquela nacional Eu sei que dá para passar tranquilo Apesar de ter lá A bocado O GPS fica meio tonto A dizer que é previa Canhões e tal Mas aquilo faz bem E passa lá Do caminhão Agora E eu só vivi por aqui Que é que continuava na Alemanha Fazia este pecado de autostrada Dava meia hora de autostrada Para depois entrar-me lá mais acima Na autostrada Que já vai para dentro da Áustria Mas já puxei-te Foi muita boa ideia Por isso Agora quando chegar ali à Áustria Já vou ligar o Google E vou com o GPS E com o Google Porque senão Eu já sei que o GPS Vai andar doido A dizer que é previa de pesados E aquilo não é previa de pesados É a tal situação Ele já é previa de pesados Excepto Né Mas O GPS não assimula o Excepto E então O GPS fica meio doidinho Ali naquela zona Já outra vez Complicou bastante Mas enfim Podem ver Aqui já está fechado Outra vez Um bocado Esta da autostrada Mais à frente também Enfim Esta autostrada aqui Dia 94 Aqui perto dos atos Não está terminada Ou não Não sei o que correio Que há aqui Mas bom Vamos lá Então voltar para trás Este bocadinho E a gente já entra por ali Por onde a gente já começa mesmo Até já Parabéns amigos A gente já entrou na Áustria Já demos entrada do país Já pus aqui no Google Não sei qual é a estrada Quer dizer Não sei o nome Mas sei para onde é que tenho que passar Não sei o número da estrada Nem nada disso Mas sei para onde é que tenho que passar Então daqui até a autostrada Vai dar 35 km Tenho que fazer Que era o que eu devia ter feito Há bocado Para ser sincero Mas Enfim Não adianta chorar Sobre o leite derramado Está feito Está feito Agora sigam Mas é bom saber Que aquela autostrada ali Está fechada Não está terminada E fazem uns divinos malucos Então Por ali já não vou mais Agora é só tomar atenção Aqui ao Google E é isso O meu GPS agora vai começar A cantar A dizer que não pode passar aqui Previda pesada A gente já cargou alguns aqui À nossa direita Ou é nesta rotunda Ou na próxima À direita A gente cargou Induma fábrica Ou é não mesmo Se foi nesta rotunda Se é na próxima É na próxima Na próxima rotunda À direita A gente cargou Induma fábrica A ver A ver se é em que a gente carrega Outra vez Para vir embora Para fora Há de sair em algum sítio Deixa eu ver se é Está bem Até já Ora bem meus amigos Olha só o problema Hoje dia 26 Outubro É proibido andar na Áustria Eu não sabia Ninguém me avisou Eu não adivinho as coisas E a polícia mandou parar Como vê Está com uma confusão do caralho Se me mexer de caminhões Mandou parar 300 euros de multa E tem que ir parar o caminhão Ali onde eles disseram Além de pagar a multa Tem que ir parar o caminhão Na primeira área disponível Olha só Esta merda Está aqui armada Está bem que a multa Não sou ocupado Mas é Chato Para caraças Estes tipos de situações Eu não fazia ideia Que hoje é feriado Aqui na Áustria Então não se pode andar hoje É uma merda isto Além de ficar Se está do nome da empresa Porque é lá os meus dados E tive que pagar na hora Ai vida Vida, vida É assim fazer o bem Paga E não é tipo Pagas e podes andar Não Paga e para na próxima área Se eu não parar na próxima área Vou ser multado novo Foi aquele O inspector Acho que era isso que lhe chamava Inspector Inspector Deve ser inspector Mas a merda toda É que ninguém Paga Estou lixado Mas é chato Porque assim Ninguém passa informação Ninguém é capaz de dizer Olha Quinta-feira Não se pode andar na Áustria É feriado lá Não Marcam a descarga Para hoje Já viram O nível de incompetência De certas pessoas A empresa onde o caminhão Foi carregado Não interessa falar o nome Que Elas não gostam muito de mim Mas A empresa onde o caminhão Foi carregado Marcou a descarga Para hoje Quer dizer Eu acho que foram eles Deixa eu ver Não Então por acaso Aqui não diz nada Ou foram eles Ou foi a minha empresa Que marcou a descarga Para hoje Como é que marca a descarga Para hoje Sendo hoje Feriado naquele país É muita falta de competência Com todo o respeito Acho isso Muita falta de competência Mas então Vou fazer alguém Vou ver se este parque Aqui tem espaço Se este parque Tiver espaço Vou ter que parar aqui Se não Tenho que ir para a próxima Até uma bosta Chato Para caralho Se um gajo está ali parado Uma perca de tempo É chato É chato Só podem ser Comida Comida Correios Houve ali um gajo Carregado Um indivíduo Com um figurífico Que eles mandaram parar Vocês viram O gajo estava a estacionar ali O figurífico Mandaram no parar Multa Não sei que material Que ele tem lá dentro Com o figurífico ligado Não sei que material Que é lá atrás Mas foi multado E mandaram no parar Vocês viram o gajo Ali a estacionar A minha frente Tem que parar aqui Arranjo aqui Arranjo um cantinho para parar Porque não é que é levar outra multa Por amor de Deus Vai que depois a próxima é para mim Deve estar bonito aqui De caminhões Os que foram multados ali Vem tudo parar para aqui a correr Pois então Até tem espaço Pensava que estava mais apartado E tem que esperar até amanhã de manhã Trabalho do caraças Tinha que acontecer Ah bom Será que esta merda tem casa de banho E casa de banho Química Ah sim Mas cá também Esta bosta Mano boa Que merda É o que há meus amigos Olha acabou o dia Acabou o dia Com uma multa de 300 euros Aqui para pagar Para pagar não Já paguei Aqui ó Vou mostrar assim só 300 euros Aí a multa Não vou mostrar mais nada Aqui é para não Está tudo escrito Teu mão Que é a língua destes gajos Vão entender Então olha Está feito o dia Acabamos às 10 da manhã Com 300 euros Maravilha Então vai meus amigos Um forte abraço para vocês Fiquem com Deus Eu vou dormir a sexta E é isso E amanhã é outro dia E pedi ao menos Calhar numa área de serviço E condições Vai calhar aqui Numa porra destas Bom Não tenho o que fazer Então vai meus amigos Isto é a vida De um caminhonista O meu nome é Darboa Fiquem com Deus Está amanhã Fui 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 Obrigado.